As escolas que vão participar da próxima edição do programa Parlamento Jovem, desenvolvido pela Escola do Legislativo, foram sorteadas no plenário da Assembleia Legislativa. São oito estabelecimentos de ensino que vão representar oito regiões do Estado. O sorteio foi realizado de forma eletrônica na presença dos jovens que participam da atual edição do programa, da deputada Marlene Fengler, que preside a Escola do Legislativo, e do deputado Moacir Sopelsa, presidente do Parlamento Estadual. As escolas selecionadas são Francisco Mazola, de Nova Trento, Prefeito Agenor Piovesan, de Herval Velho, Roland Arald Dornbusch, de Jaraguá do Sul, Sara Castelhano Klenkauf, de Guaraciaba, General Osório, de Três Barras, Manuel Cruz, de São Joaquim, Luiz Tramontim, de Forquilinha, e Colégio Cenicista Pedro Antônio Faial, de Itajaí. A partir de agora, com esse sorteio, a Escola do Legislativo entrará em contato com essas escolas sorteadas para confirmar a intenção de realmente participar da 30ª edição. Feito essa confirmação, a Escola do Legislativo faz uma visita técnica às escolas, já no primeiro contato com uma reunião com os sujeitos políticos do município, para que todos saibam que a escola vai participar e virá para Florianópolis fazer a representação do município e da região. Depois disso, a escola organiza o seu processo eleitoral, elege cinco deputados ou deputadas jovens efetivos e dois suplentes, e depois dessa eleição feita, a Escola do Legislativo volta de novo com a formação técnica desses jovens, para que eles consigam entender qual é o papel do processo legislativo, para que daí eles possam elaborar as suas proposições e trazer para a semana da jornada parlamentar e, a partir da semana, vivenciar todo o cotidiano de um deputado. Antes de assistir ao sorteio das escolas, os 40 integrantes da 29ª edição do programa Parlamento Jovem ouviram as experiências relatadas por duas participantes da edição anterior, as estudantes do ensino médio, Valentina Young e Sariane Abreu. As jovens são alunas da Escola de Educação Básica Nossa Senhora do Rosário de Lages e destacaram suas experiências durante e depois da participação do programa. Entre elas, a organização do Partido da Educação Humanitária, que elas ajudaram a criar durante o Parlamento Jovem e que continua atuante na vida escolar. Tu pode fazer política dentro do ambiente em que tu vive. Então, tem algumas coisas que nós, às vezes, não gostamos e queremos mudar ao nosso redor. E não precisa ser um projeto tão grande assim. Com uma pequena ação, tu consegue mudar o teu ambiente inteiro. E é isso que nós queríamos trazer para as pessoas da nossa escola. Que eles fossem mais atuantes, que eles fizessem parte de verdade da escola, sabe? Que eles falassem, não, isso aqui não está bom. E eles buscassem falar, não, eu não aceito mais que não está bom. Eu quero que seja melhor. E é isso o nosso objetivo dentro da nossa escola e não só dentro da nossa escola, mas com todos os jovens, mostrar para eles que eles podem transformar o mundo em um lugar melhor, simplesmente se eles quiserem. E a política está no nosso dia a dia. Está na nossa casa, está no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa escola. E isso foi o... ter participado desse programa para mim, sabe? Eu ver que eu tinha as ferramentas ali e que eu podia usá-las e como eu iria usá-las para ajudar a minha cidade. Eu tenho muita vontade de ser política. Então, isso me fez abrir a cabeça, tipo, ah, então é por aqui que eu tenho que seguir para ir. E o que eu quis trazer para eles hoje foi isso também, também principalmente mostrar o nosso partido, o que ele fez depois, sabe? Como foi importante a gente ter saído daqui e continuado com o que a gente começou, compartilhado as nossas experiências. A programação da 29ª edição do programa Parlamento Jovem continua nesta quinta-feira, dia 30, com a realização da sessão ordinária e votação das proposições apresentadas.